Boa tarde, vai ficando quase tudo pronto, quarto pario do programa Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro de Estúdio TNT Versão 2013, prova de grupo 1, tudo pronto para a partida, atenção, foi dada a partida para o quarto pario do programa Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro de Estúdio TNT 2013, prova de grupo 1, terceira prova de triplas coroas de Potrancas Vai tomar na ponta de Guiazara, que é o Comberrejo, vai tirar um curva inteiro, sutil com Wagner Borges, aparece em segundo Antonella Baby com Marcelo Cardoso, em terceiro cruza a espira da primeira passagem, com vitória final com Mazina em guarda Bidejan com D'Alto Duarte na última colocação, eles vão contornando a curva do relógio na ponta de Guiazara e Guel Vão pegando a pequena reta do hospital, cruzando a seta dos 2.000 metros, passando em frente a escola Jockey Club Brasileiro Na ponta de Guiazara e Guel, tem dois corpos de jantagens, sutil correndo em segundo Com Antonella Baby lá para fora, correndo em terceiro, vitória final em quarta, Bidejan correndo na quinta colocação Vão contornando a curva do campo do Flamengo Do Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixuta de Cássio de Estúdio TNT, versão 2013, prova de grupo 1 Terceira prova de triplice coro de Potrancas, cruzaram a seta dos 1.600 metros Pegaram a reta da lagoa na ponta de Guiazara e 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 Guiazara, mantendo os corpos de jantagens Pela linha 3, aproximadamente, sutil correndo em segunda, dois corpos de Antonella Baby Correndo em terceiro, Bidejan correndo em quarto, vitória final em cabeça, correndo na quinta Colocação primeira para a segunda metade da reta da lagoa na ponta de Guiazara e Guiazara, mantendo os corpos de vantagens Sutil correndo na segunda colocação, dois corpos lá para fora, Antonella Baby correndo em terceiro Com a Bidejan em quarto, a cabeça, Miscuço, meio corpo de vantagens Última colocação, correndo vitória final do Estúdio TNT, patrão da prova Segue Pontiano, Guiazara e 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 Guiazara Ponteiro tem dois corpos de vantagens por fora, sutil na segunda colocação Com a Antonella Baby correndo em terceiro, a Bidejan corre em quarto, vitória final Correndo na quinta colocação em Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara É o quarto páreo do programa, terceira prova da triplice coroa de Potrancas Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara, desde a partida Ensinando o caminho com o Begris no dorso, ela tem meio corpos de vantagens Esse competidor, Sutil mais próximo, segunda e avança, intenta a primeira colocação Guiazara e Guiazara e Guiazara e Guiazara, sutil, avança, Antonella Baby Sutil sacou a cabeça, de vantagem, Antonella Baby tomou a segunda, Guiazara e Guiazara Corre no terceiro, contorno, a curva chegando, entrou pela reta não Virou, brincando pela primeira colocação, por dentro, Sutil por fora, Antonella Baby Sutil tem cabeça por dentro, Antonella Baby corre na segunda colocação Aparecendo a Bidjan, a Bidjan tomou a terceira, avança por fora, vem dentro pela primeira colocação Antonella Baby tomou a ponta, Bidjan vem pela linha 2, voando baixo da vez e a Bidjan por dentro, Antonella Baby tem cabeça, Bidjan avança por dentro, a Bidjan vai dominando por junta, a cerca interna, saco, a cabeça, pescoço, meio corpo, tirou um corpo inteiro na ponta, Bidjan com o Dalto Duarte no dorso, ela vai tirando dois e três, Antonella Baby corre na segunda colocação, sutil em terceiro, uma briga pela quarta entre Gazelle e Guero, vitória final, tá firme, a Bidjan já não perde mais, vai levar a terceira prova de tripla escurova, cruza uma faixa final, firme e fácil aí, a Bidjan em primeira, Antonella Baby, sub-sutil, Gazelle, Guero e vitória final, foi resultado do Grande Prêmio Célia Gonzaga, Peixoto e Caixa Estúdio TNT versão 2013, grupão, vitória da competidora, a Bidjan, fêmea castelo 13 ano, Paraná, que nos gols na Nina Brita por New Color, criação e propriedade do Hora Santa Rita na Serra, treinamento para Fernandes e Unaíde, o jogo e o saudoso Dalto Duarte, pilotava demais, saudades aí do Dalto Duarte, o saudoso Dalto Duarte, tempo 2 minutos 3784, para os 2.400 metros, na grama pesada do Iponda da Managá, não correu, just the way you are, do Doce Vale.